Conta-se que um homem foi visitar a cidade de Esparta e o rei de Esparta, naquela altura, a Gesilau II, anda com esse mensageiro de outra cidade grega e ele mostra as casas de Esparta, mostra as construções de Esparta, mas aquele outro grego fica espantado porque Esparta não tem muralha. E ele pergunta para o rei de Esparta cadê a muralha dessa cidade? A resposta dele, ele aponta para a sua escolta, para os guerreiros que estão escoltando, e ele diz, olha, esses soldados são a muralha de Esparta. Cada um desses homens é um bloco de pedras. Irmãos e irmãs, nós precisamos, então, entender o que Pedro nos comunica aqui. Cristo é a pedra viva. Ele é o centro desse templo que Deus mesmo está construindo. Cada um de nós, se somos parte desse povo de Deus e estamos sendo trazidos para essa construção, nós somos um novo templo. Isso é importante nós destacarmos aqui. Nós somos acostumados a pensar que o crente é o templo. Você já ouviu esse tipo de afirmação? Ah, você é o templo do Espírito. Não é isso que Pedro comunica aqui. Nem Paulo comunica isso, de fato, em 1 Coríntios. Nós somos o templo. Cristo é a pedra principal. Nós, se somos, de fato, essas pedras vivas que Deus está atraindo para essa construção, nós somos parte, nós somos parte desse templo que Deus mesmo está construindo. Nota que esse templo é chamado de casa espiritual. O templo de Deus, alicerçado em Cristo, onde o Espírito habita. Pedro lembra aqui que o ajuntamento do povo de Deus não depende de edifício, não depende de instituição, não depende de uma certa estrutura, organização interna, mas onde homens e mulheres, independente do seu pano de fundo étnico, se aproximam de Cristo por meio da operação divina, esses homens e mulheres já são considerados pequenas pedras vivas, colocadas lado a lado, agrupadas junto com Cristo para comporem o templo de Deus, a casa espiritual, onde, de fato, o Espírito habita. Mais uma vez, não há cristianismo solitário para nós aqui. Nós precisamos de outros homens e mulheres ao nosso lado se nós, de fato, estamos nos achegando a Cristo como a pedra viva que Deus estabeleceu. Em outras palavras, o que Pedro coloca para nós aqui é que o lugar da habitação de Deus e do seu Santo Espírito não é mais o templo em Jerusalém, mas o Deus e o seu Santo Espírito habitam com o poder onde os peregrinos estão, onde esses peregrinos que são o templo de Deus estão. Então, se nós aqui estamos nos achegando a Cristo, nós somos considerados por Deus pedras vivas, nós aqui somos o templo do Deus vivo, é aqui que a glória de Deus habita, é aqui que o Espírito Santo habita. Logo, nós não temos como andar sozinhos na vida cristã. A gente não tem como desprezar o ajuntamento do povo de Deus. se nós queremos ser de fato edificados por Deus, se nós queremos provar de fato o poder do Espírito Santo, nós temos que andar com Cristo, sendo parte dessa casa espiritual, desse templo que Deus mesmo está construindo conosco por meio do nosso achegar a Cristo. Pedro também fala de sacrifícios espirituais. Essa é uma expressão difícil de designar aqui nessa epístola. Pedro não dá muitas indicações do que são esses sacrifícios espirituais, mas provavelmente pode significar ofertas que nós entregamos para Deus nos nossos ajuntamentos, como parte da casa espiritual, como parte do templo de Deus, ou a própria entrega da nossa vida seriam sacrifícios espirituais. E nota que sacrifício aqui é sacrifício mesmo, a reminiscência do sacrifício sangrento do Antigo Testamento. Agora nós somos instados a nos entregar ou entregar o nosso melhor como tipo de sacrifício motivado pela obra do Espírito Santo. E aí a gente fala de Cristo. Nota nessa primeira parte em que Pedro está tratando da igreja, do povo de Deus, melhor dizendo, como templo, como casa espiritual, que ele tem o que falar de Jesus. Jesus é Senhor, você vê isso no verso 3, a ideia aqui é que Jesus não só é Senhor da minha vida e da sua vida, mas é o Senhor de todo o cosmos. Nós estamos diante de alguém que é maior do que o imperador, maior do que os reis da terra. Jesus é o único Senhor, mas Jesus também é a pedra viva. Eu já falei sobre ela. A ideia aqui é que toda essa casa espiritual que Deus está formando, ela é construída ao redor dessa pedra viva, dessa pedra que é angular, como vai ser dita mais adiante. Cristo também é eleito e precioso. Ele foi soberanamente escolhido pelo seu Pai para ser o nosso Salvador. E Ele é precioso. Ele é o que é de mais bonito, mais intenso em toda a criação para Deus. Mas, Pedro continua falando de Cristo. Versos 6 a 8. Esse Cristo, que é a pedra viva, também é a pedra angular. E aqui há um dado curioso. O que era a pedra angular no mundo antigo? Quem já viajou, quem já viu filmes antigos das épocas bíblicas, deve lembrar que muitas portas tinham um formato oval. As pedras são construídas ao redor daquelas portas. É feito um tipo de cercado de pedras. E há uma pedra que tem um formato mais ou menos parecido com um triângulo, que ela, por assim dizer, equilibra as duas metades da porta. E, a partir desse equilíbrio, todo o restante do edifício é assentado. Cristo é essa pedra. A palavrinha, que é até difícil de pronunciar o nome dessa pedra, é uma cunha trapezoidal. Essa é a pedra angular. Em outras palavras, aqueles entre os judeus, que recebem Jesus como único Messias, aquele entre os gentios, que se colocam debaixo do Senhor e de Jesus, eles agora são equilibrados em Cristo, em Jesus, no Senhor, que é essa pedra principal, essa pedra angular. De novo, agora, Pedro cita o texto bíblico, uma pedra que é eleita e preciosa. Nota que, no verso 4, ele já tinha dito que Cristo é o eleito e precioso. Mas essa pedra, se, de um lado, é uma pedra de refúgio para aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, essa pedra angular, eleita e preciosa, não será desapontado, por outro lado, essa pedra pode ser rejeitada, pode ser colocada de lado, pode ser jogada naqueles montões de empulho, onde ficavam os utensílios que não seriam usados numa construção. Aqui, Pedro fala de forma cifrada da morte e da crucificação de Jesus. Em outras palavras, o que Pedro destaca é que no coração desse templo espiritual, que somos nós, o povo de Deus, está Jesus, mas não o Jesus que a gente gosta de criar em nossa cabeça, mas o Jesus que foi morto pelos homens, mas por ser eleito e precioso para o seu pai, depois de sepultado, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Esse ponto é absolutamente central para aqueles que se identificam com o povo divino. Nós somos chamados e instados a nos achegar a Cristo. A que Cristo? Aquele que foi morto e ressuscitado. Aquele que nele crer não será desapontado, mas, por outro lado, ele foi rejeitado e se tornou pedra de tropeço para muitos. Cristo, então, é absolutamente central nesse templo. Irmãos e irmãs, se você está me acompanhando, preste atenção no ponto de Pedro aqui. Nós, juntos, somos o templo de Deus. Nós, juntos, somos a casa espiritual. Se nos achegamos a Cristo, se Cristo, de fato, é central para nós, se o Cristo crucificado e ressurreto é, de fato, o centro dessa casa, é, de fato, a pedra angular, eleita e preciosa. Se não, anota aqui, é terrível, gente. Verso 8. Aqueles que rejeitam essa pedra, eles são desobedientes, eles serão aqueles que vão tropeçar. E olhem o final do verso 8. Eles podem ter sido destinados para isso. Que coisa terrível. Que coisa horrível. A recompensa da incredulidade. A recompensa da rejeição. Eu vi que esses foram destinados para tal. Mais uma vez, Pedro constrói argumento aqui, lembrando que esse povo ao qual ele destina a sua epístola, um povo multiétnico, composto de judeus messiânicos e de gentios crentes, esse povo é o templo de Deus. É o lugar onde a glória de Deus habita. É o lugar onde o Espírito Santo é derramado. E por isso pode ser oferecido sacrifícios espirituais. Mas a pedra angular é Cristo, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressurgiu dentre os mortos.